Cadê Ismael, gente? Nossa, Ismael sumiu. Não sei pra onde que tá o Ismael. Ai, senhor neném, gente. Olha a bagunça que ele faz. Olha só a bagunça. É, menino. Até parece que não vai achar ele aí. Cadê o Ismael, gente? Pra onde foi parar esse menino? Cadê ele? Ismael? Você tá aí? Toque, toque. Achou! Que vergonha de mamãe. Faz um joinha pra mamãe. Faz um joinha pra mamãe ver. A mamãe vai chorar então. Tá uma... Ai, Dili. Agora joga um beijo pra mamãe. Joga um beijo. Mamãe vai chorar então. Nossa. Tchau. Tchau.